Crianças e adolescentes que cometem algum crime são punidos com medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. A punição mais severa prevista pelo PECA é a internação em um estabelecimento educacional por no máximo 3 anos e com liberdade compulsória quando o indivíduo completar 21 anos de idade. A criação de medidas mais severas poderia ser uma forma de diminuir a sensação de impunidade que é usada como argumento a favor da redução da maioridade penal? Bom, eu não considero como se fossem necessárias medidas mais severas ou menos severas. Acho que as medidas socioeducativas estão estabelecidas e, de fato, elas respeitam desses 21 anos. É uma discussão paulenta, porque, às vezes, o ato infracional grave. E, muitas vezes, independente da gravidade, ao adolescente, aos 21 anos, ele ficará isento dessa responsabilização. E há vários estudos, análises, de rever essa medida, mas no sentido de ela ser mais eficaz. 3 anos, 5 anos, 10 anos, sem haver ressocialização, sem haver uma socioeducação, não vai fazer diferença. Se vai ser 13, se vai ser 10, se vai ser 15. Porque o que a gente está fazendo, porque não se trata só da punição, a proposta não é punir, é socioeducado. E é correr atrás de um prejuízo, porque se o Estado não foi capaz de só se educar até o cometimento daquele ato infracional grave, ele vai ter 3 anos para fazer isso. Até 3 anos. Então, o que, de fato, chama a atenção é a eficácia desses 3 anos, 8, 5 ou 10, que possa vir adiante. Quer dizer, seria possível tornar esse sistema, com esse atendimento de cobertura de política social necessário, de socioeducação e de educação, que muitas vezes os adolescentes chegam sem, não falam nem só a escolarização, mas sem a escolarização e sem nenhuma outra forma de educação. sem acompanhamento, as condições que esses jovens muitas vezes vivem, é fugindo do crime, dentro das comunidades, onde não tem que ser dado condições de viver de outra forma. E aí, ele, de fato, precisaria de acompanhamento, né, e de política, sabe, dentro, não só da cobertura da família dele, com a família, mas também dentro da comunidade, né, com outros jovens, não se trata sobre ele, a gente não tem trabalhado, nem mesmo a prevenção, né, do ato infracional, que é ele que garantiria muito mais a eficácia dessa política. E aí, as propostas existentes são várias, e, digamos, que o adolescente, após esses três anos, ele, por passar-se pelo processo de monitoramento, né, com atividade de acompanhamento, e com responsabilizações também, porque a responsabilização não é só a privação de liberdade. A responsabilização, nós temos as medidas social educativas em Leandé, que ela tem tido grande eficácia em determinados lugares, onde ela tem sido realizada na composição da valorização do jovem, do acompanhamento com a família, da inclusão dele em processo de profissionalização. Muitas vezes o jovem comete o ato infracional de furtos, que esses são, digamos, os mais comuns, e ele sequer, né, tem a oportunidade de se trabalhar e de se verificar o que é que o jovem fazia aquilo e de se prevenir para que aquelas situações não se repitam. E aí, passa por esse processo. Dizer o que seria mais severo é muito complexo. Eu, na minha avaliação, não posso dizer que ele tem o alvo mais severo do que já tem, do que a vida já é para ele, e do que a privação de liberdade, porque ele não passa, na verdade, a privação da liberdade é uma privação para a ressocialização, para a sociedade. Então, não basta simplesmente privar a liberdade. Privar a liberdade não receba a punição, e muitas vezes o jovem poderia ficar muito mais levantado, passar do tempo, três, quatro, cinco anos, e ele sair. Se esse trabalho de ressocialização não for muito bem feito, acompanhado das políticas que eu já citei aqui, de capacitação profissional para os profissionais que trabalham com ele, de oportunidade para o jovem, quando ele sair da lei, ter de fato o que fazer, de ele ter um acompanhamento, que essa é outra coisa que eles chamaram dentro da política dos egressos, se o egresso não tiver um acompanhamento, mas não é um acompanhamento de fiscalização, ou seja, vai ou não vai acolher pelo outro lado, mas de acompanhamento de atendimento das políticas, ele está no início de novamente cometer, se não aquele tipo de ato ou outro, porque ele vai ficar totalmente vulnerável em volta à população do contexto, não é dado para ele possibilidade de trabalho, de profissionalização, a escola de senão se mantém aqui. Então, é necessário também um processo de fortalecimento dessas dignidades de internação, para que elas possam, de fato, trabalhar a dignidade desse jovem, porque ele tem que voltar para a sociedade, um dia ou outro ele vai voltar, e ele vai voltar com capacidade para ser um cidadão, embora ele use, porque se não, volta aquela questão aí, então ele vai, ele sai da socialização aos 21. E o que acontece? Na primeira situação, ele está novamente cometendo um crime, um crime já, que já é mais alto do infracional, e vai passar para o sistema prisional. A gente vê muito esse processo de saída, de uma passagem para outra. Quem necessitaria reduzir a idade penal, porque esse processo dado, digamos, o descaso, ele já vai acontecer naturalmente. Não porque o jovem seja, digamos, o mau elemento, mas porque esse processo de acompanhamento, depois de formação, durante o leitor, isso foi falho. Então, é um conjunto de questões, e, volto a dizer, as políticas sociais, se elas não, de fato, não atacarem o problema no país, não adianta a gente reduzir a idade penal, não adianta. E eu acho que até voltamos a outra pergunta, a história do sensacionalismo, da vida sensacionalista. Eu acho que essa pergunta ficou um pouco, sem a gente discutir. Mas eu acredito o seguinte, que a mídia, ela não deixa de ser também um mercado. A mídia sensacionalista, ela acaba vendendo um produto que tem um público que quer comprar. Então, ela consegue, digamos, captar uma cultura já existente, uma concepção também já existente de que o pobre, o menino pobre, pode ser o rapaz, o jovem que cometeu aqueles atos, ele possa, de fato, ser evidenciado, mesmo que não mostre a cara, mas fica ainda se ridicularizando. Olha, vou mostrar ainda assim, o que ele não pode. Então, há um cenário de certa de sensacionalismo, mas ao mesmo tempo de comédia, digamos assim. Então, o público que valoriza aquilo, do outro lado, tem outra, tem uma grande concepção, a cultura que passa de que a culpa está por ele mesmo, está naquele vivido, porque os outros não fizeram, então ele fez, não é analisado isso, é só nada e não é passado. então é o que essa mídia sensacionalismo faz, é reforçar essa concepção arraigada na sociedade, é uma concepção ultrapassada que a gente poderia estar lutando para quebrá-la, para exatamente desconstruir e construir uma visão muito mais de que aqueles jovens estão sendo vítimas de um sistema e que eles precisariam, sim, ser, de alguma forma, não é simplesmente protegidos, não se trata de proteger, porque eu acho que isso é uma palavra que pesa muito forte, inclusive, no estatuto, e a gente fala que é uma proteção integral da criança do adolescente, mas não é a proteção pelo ato grave, pelo cometimento de ato infracional que ele pratica, inclusive ele tem a responsabilização por isso, mas é uma proteção pelo que eu falei antes, de que desde o nascimento dele foi negado é como se ele tivesse sido conduzido, de certa forma, favorecido e vulnerabilizado para tudo, então, enquanto nós estivermos trabalhando essa desconstrução na sociedade, para não levar, além de eles serem vítimas, serem levados ao ridículo, a gente realmente está rindo na contramão de uma sociedade mais justa, de superação dessa violência e dessa desigualdade, e a mídia sensacionalista acaba favorecendo a manutenção dessa compreensão. de superação de superação